E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando irado com mais um vídeo aí do Dragon Dogma. Nesse vídeo eu vou mostrar como é que derrota o Metal Golem. Você não pode atacar ele diretamente e sim destruir os totens que tem por aí no pântano. Então vamos lá, daqui a pouco eu volto. Acompanhe o vídeo aí. Acompanhe o vídeo. 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 Acompanhe o vídeo.